O líder de oposição, Tadeu Veneri, do PT, questionou qual é a real situação das contas do Estado. Qual a previsão e a perspectiva do Paraná resolver, uma vez que tem uma arrecadação, a V. Exª aqui colocou acima, inclusive, do Estado Nacional, da Federação, qual a perspectiva que tem a Secretaria de, definitivamente, o Paraná deixar a situação, que não é confortável, e, obviamente, é aí resolver, inclusive, os problemas que a V. Exª colocou com relação aos empréstimos, são poucos, mas são necessários. Eu acredito que, esse final de mês, temos todas as condições, falava ontem com o deputado Ander Vargas, vice-presidente da Câmara, estava aqui em Curitiba, na reunião com o deputado, falei, nós temos condições plenas de tomar o empréstimo, precisamos do empréstimo, não se trata de Beto Richa, disputa política, então nós estamos aptos, a nossa equipe trabalhou duro, junto com a Procuradoria, a Administração, a Casa Civil, todo o planejamento, e conseguimos limpar 40 itens do calque, 40. O deputado Artagão Júnior, do PMDB, perguntou sobre a negociação da dívida do Paraná com o governo federal. Nós fizemos uma proposta, uma carta aberta em Goiás, propondo a mudança do indexador de GPDI para IPCA, preferencialmente sem juros, porque entendemos, e isso foi uma ampla discussão, que a União não precisa cobrar juros e simplesmente cobrar a correção, porque ela tem que fomentar, ela tem que auxiliar. E que esta mudança de indexador fosse retroativa. Com isso, pelos nossos estudos, a maioria dos estados brasileiros estaria muito próxima da quitação da sua dívida. Lá atrás, o IGPDI mais 6 era bom perante a Selic de 20, de 30. Hoje, já há vários anos, ela é um peso para os estados. A Frente Nacional de Prefeitos Capitais, o prefeito de São Paulo, estão todos enlouquecidos. Sabe que não tem fim e compromete, não há esperança. Nós temos ali a proposta dos governadores Norte, Nordeste e Centro-Oeste, do deputado Vagareza, que foi líder do governo, do senador Dornelis e nossa, do secretário de Fazenda, e da comissão do Senado. A proposta da Unália é melhor. O IPCA puro. Se ele não vai dar redução da dívida para trás, poderia adotar um indexador menor, sem juros daqui para frente, para corrigir as distorções de juros para trás. Eu ainda entendo que, embora tenha sido uma lei, um ato jurídico praticado, cabe uma ação nacional no Supremo com relação a esse indexador e um encontro de contas do que já foi pago para trás. Poderíamos até zerar a dívida, fazer com que o Paraná e o Brasil todo tivessem novas condições. E o deputado Elton Welter, do PT, questionou qual a solução que o Estado deve buscar para equilibrar as contas. Qual a solução que o senhor está buscando para que se consiga sanear os gastos que vão além da receita? Se está também buscando uma forma de receita, se está previsto no seu planejamento, aquilo que nós aprovamos na semana passada, com relação a buscar, num acordo com o judiciário, os depósitos judiciais. Momento de responsabilidade de governo, de oposição. Todos temos a mesma responsabilidade, manter a austeridade, manter a calma, confiar, acreditar e ir em frente para que o Paraná possa crescer e prosperar. Nesse momento, equilibrar as finanças é um ato conjunto de oposição, assembleia, governo, trabalhadores, empresários, todos estamos juntos nesse momento. Manter o clima, o otimismo, fazer com que o empresário e o trabalhador sinta firmeza para que não sejamos desmotivados a evoluir e a crescer.